Mais um dia aqui, pessoal Fazendo um tubulão, preparando aqui Pra colocar nos buracos A profundidade dessa criança Não dá nem pra ver lá Tem 9 metros de profundidade aí Cada buraquinho desse aqui tem 9 metros de profundidade Esse aqui Tá até drenando a água aqui Já concretou alguns Né, o tubulão tá concretado É isso aí O pessoal tá fazendo escavação Armação pronta ali desse pilar Pra ser concretado também Aqui algumas galgas pra fazer esse tubulão Mais um tubulão pronto aqui Um pouco aí pra colocar ali na frente Olha o rapaz lá no fundo Lá andando No fundo Tô dando as sapatas Nossa, que louco Oi Ampliando Tá ampliando Sumar Não tá não Não tá não Na posição assim Assim Tirar a foto é Já tá gravando Já tá gravando Já tá gravando Só montar em volta aí Mostrar o buraco Filma aqui pra cima também Aí Beleza Pode apertar no meio Ó O tubulão Acabando de ser Pronto aqui Acabando de finalizar o tubulão Certo Já fizemos um tanto aqui E Acabando de fazer o combate Poder contratar Nove metros de profundidade aí Lá Lá tá a sapata lá Aberta Lá nos cantos Tem três metros de sapata Por três De altura Pra nada Preparando Compreta A arena Vamos colocar o tubulão Vamos colocar um desses tubulão Aqui Vamos colocar o tubulão eu fiz a bica desse tamanho que é perigoso o caminhão chegar muito perto dos buracos então fizeram uma bica alongador E aí E aí e tá subi um dois é time acabou de reitar aqui subir um pouquinho não colocou o tubulão altura mas não tá bom e você foi mais só só um pouquinho que ela vai descer um pouquinho aí do lado de lado é a altura? acho que cadê? esse está no pronto para concretar também é isso aí galera tem uns 40 centímetros para ele e aí para o concreto vai ficar no ponto de receber o pilar coloca na linha para tirar a medida? olha lá esse pendurado lá perto da cabeça olha o rapaz a maceira eu acho que não vai nem tudo não pega no meio mais um pouquinho a medida está tendo esse prego aqui oi 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 finalizou prontinho agora é só jogar o pilar esperar puxar jogar o pilar e concretar a próxima etapa oi é isso aí pessoal depois a gente fala mais oi 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 oi